A menor distância entre duas pessoas é o bom humor. E o humor não é saber contar piada. O humor é um estado de espírito. O humor é um atributo dos líderes, nesse tempo de rápidas mudanças e valorização de trabalho em equipe. Todo mundo gosta de elogio, reconhecimento. Aprenda a elogiar as pessoas, aprenda a reconhecer as pessoas, porque quando você está bem com você, você faz trabalho com qualidade. Por isso que a qualidade de vida está lá na programação. Ela é competitiva, porque quando você está bem com você, você faz trabalho com qualidade. Qual a função de quem lidera? Tem que ser um negociante de esperança, passar energia. Vamos lá, vamos conseguir, vamos chegar lá. Por quê? Todo mundo quer dar o melhor de si. Eu, a equipe que está aqui, todo mundo quer dar o melhor de si. É o modelo de gestão que não facilita e não despreza o talento que Deus deu a você. Sempre acha que o outro é privilegiado. Que nem pescador, sempre acha que o peixe está do outro lado. O cara nunca, ah, o trabalho dele que é bom, o ar dele que é bom. Não existe o lado bom. Você é que faz acontecer. Sede como os passos, que ao pousar um instante, sob ramos muito leves, sente no CD, mas cantam, porque sabe que possui asas. Olha a frase que eu trouxe para vocês. Eu vou fazer, eu vou fazer, resolve mais do que uma coisa ser feita. Comece agora, comece por você. Se você mudar, o mundo muda com você. Que Deus acompanhe nós sempre. Até qualquer dia. Muito obrigado. Aê! Sol e aí! Aê! 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 Legenda por Sônia Ruberti